Oi, obrigada por clicar no vídeo, se inscreva, dê seu like e compartilhe, obrigada. Gente, eu não sei o que que acontece, povo anda abandonando o cachorro na minha casa. Vem, 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 vem! Ai não, amor! Ai não, você quer uma casa pra você? Você quer uma casa pra você, amor? Você quer irmãozinhos? Você quer que eu seja sua mãe? Você quer me adotar? Oh, eu vou adotar você. Ai não, o cachorro... Ai, me joia em mim, cara. O cachorro me joia em mim. Vai ser o novo morador da minha casa, só acho. Vamos pra casa, meu filho? Pode adotar ele, mamãe? Pode. Mano, perderam um cachorro no lago, velho, essas horas, mano. Se liga, mano, deve ser tipo... Olha, velho, meu Deus, não sei ver a hora, mano, mas, velho, um cachorro, mano.